A história de hoje é O Rato do Campo e o Rato da Cidade Uma fábula de esopo adaptada por Silvia Moral, ilustrado por Cecília Moreno Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo o que o ratinho precisava Uma cama fofinha e uma poltrona muito confortável Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres E preparava um apetitoso guisado De manhã, o rato do campo saia para passear o povo A tarde ficava a descansar à sombra de uma árvore A sua vida era tranquila e feliz Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida E que na cidade tudo era divertido e emocionante E tanto o rato da cidade insistiu com o seu primo Que este aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante Assim que chegou lá, o rato do campo percebeu que na cidade havia muitas pessoas Além disso, a cidade era muito barulhenta A casa do rato da cidade não era nada parecida com a casa do rato do campo A sua toca ficava no sótão de um grande hotel muito luxuoso Tinha umas belas almofadas no sofá de lã quente e macia E grandes espelhos nas paredes que estavam cobertas de valiosos quadros E havia também uma despensa cheia de queijos e bolachas e chocolates Mas de repente apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato Os dois ratinhos mortos de medo abraçaram-se um ao outro sem saber o que fazer Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem E decidiu sair de seu esconderijo O rato do campo já tinha visto o que chegasse da vida na cidade Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas Fez a mala e voltou para sua tranquila e feliz vida no campo E essa história de um rato feliz eu te conto Tal como me contaram a mim